Nesta manhã, o Coronel Salles, Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo, reuniu-se com comandantes operacionais na Sala de Gerenciamento de Crises do Centro de Operações da Polícia Militar e definiu mais estratégias para os atendimentos de emergência em virtude das fortes chuvas que resultaram em diversos pontos de alagamento. Eu queria me dirigir a todos os senhores e as senhoras para agradecer, em nome da instituição, todo o trabalho que cada policial militar dos mais diversos segmentos de nossa instituição que atuaram nessa grave crise, eu guardo esse momento como um dos momentos mais memoráveis do nosso Comando-Geral. Fiquem com Deus, muito obrigado pelo apoio e saibam que é uma honra poder atuar, trabalhar e marchar ao lado de cada um dos senhores e das senhoras.